Bom dia, gente. Hoje, dia 4, 901, 902. Eu vou dar uma continuidade, já que hoje, quarta-feira, um tempo apenas de hora para 901, um tempo de hora para 902. Vai haver casos em que o ponto de máximo e o ponto de mínimo será dado através de um probleminha. Então, veja bem como fazer. Bom, sabe-se que a função x igual a 3x ao quadrado menos 6x menos 2 tem ponto de mínimo. Ele já especificou que ela tem ponto de mínimo. Ou seja, ele já disse para mim que a concavidade está voltada para cima. Então, eu estou dando ponto de mínimo. Aí, a pergunta é apenas o seguinte. Quais são as coordenadas desse ponto de mínimo? Bem, ele pediu somente as coordenadas do ponto. Eu aproveitei, coloquei as coordenadas e parei quem é o ponto de mínimo. Então, o que eu fiz? Calculei o x-vértice. A menos 2 sobre 2A, menos 6 sobre 2 vezes 3, que é a volta de A, 6,6, 1 positivo. Vídeo, não vértice. Substituindo na função, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 6 vezes 1, menos 2. 1 ao quadrado vai dar 1, 3 vezes 1, menos 6, menos 2. 3, menos 6, menos 2. Sinais iguais, somente a pé de sinal, menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Quem são as coordenadas do vértice desse ponto de mínimo? As coordenadas do vértice é a 1, menos 5. Eu pararia aqui. Mas, para complementar, para tirar alguma dúvida, eu falei quem é o ponto de mínimo, embora não seja pedido. Eu estou dizendo aqui que o ponto de mínimo, quem é? Menos 5. Mais uma vez, o ponto de mínimo é o valor do y-vértice. E, por quê? É aquele ponto onde a parábola faz a mudança de sentido. Ok? Então, gente, hoje na quarta-feira, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro sobre o ponto máximo e o ponto mínimo. Se eu não me engano, tem apenas 3 exercícios. Ok? Agora, a matéria seguinte, no dia 5, esse não tem o livro de vocês. Mas, como eu acho fundamental, fundamental para o nono homem ter essa matéria sobre a função quadrática, que chama-se estudo sinal, eu irei comentar com vocês e irei passar exercícios extras. Ou seja, o exercício será exercício do meu livro, que é o meu livro antigo, um livro novo que vocês não têm. Ok? Então, vamos lá.